E a produção taiwanesa né, tá aí com a sua data de estreia já confirmada, vem comigo para saber sobre essa série e também para ali dar uma conferida na data de estreia dessa super produção. É meu povo, a nova série BL taiwanesa né, que é estrelada pelos atores Kevin Chan, Eden Chan também né, e Lawrence Loh, Yusin Hong, já vai ter a sua estreia né, já tem a sua estreia marcada para o dia 20 de dezembro. Essa produção gira em torno do Iver 4, que lida ali né, com uma série de questões né, ele é o líder ali da série de robôs Iver, certo, que recebe ali a difícil tarefa de servir e controlar um jovem mestre rebelde da família Lua. No entanto, as coisas se complicam quando o nosso Iver, ele ali né, que adora manter ali o controle, precisa lidar com a natureza imprevisível e desafiadora do seu patrão, certo. Paralelamente, nós temos a história ali do Gia e do Shen, que traz ali uma conexão emocional e forte, que são amigos de infância, que se tornaram ali amantes. Eles enfrentam ali seus próprios desafios, enquanto tentam navegar em meio a esta dinâmica né, em relação a poder entre humanos, inteligências artificiais. Essa produção promete ali, explorar questões como controle e submissão, inteligência artificial, mas também desenvolver ali fortes emoções entre os personagens, oferecendo uma mistura de romance e sci-fi né, para ali todos os fãs de produções, tanto desse gênero, como também de produção BL. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho